Então, eu gostaria de justificar o meu voto contrário. Eu fui radicalmente contra o cancelamento das audiências públicas lá quando o orçamento chegou aqui. Porque essa questão de que as pessoas não participam, ou deixam de participar, o que tem que ser feito, tem que ser feito, e a população tem que ser estimulada a participar. Então, para mim, já começou o problema ali. Quando a gente observa que nenhuma emenda de ninguém, de nenhum deputado, por mais importante que seja, ela é apreciada e votada e acatada, não há como. O deputado Dari Pagum, com todo o respeito por ele, que preside a comissão de orçamento, mas me desculpe, deputado, quando o senhor disse que se fosse acatar todas as minhas emendas, ia ter que fazer um novo orçamento. Ora, pode-se fazer um outro orçamento, não tem problema, isso é prerrogativa nossa. O orçamento, o PPA, ele pode ser mexido de ponta cabeça. Não há problema sobre isso. O problema está em não se avaliar criteriosamente as emendas, para se encontrar ali, a questão de para onde o dinheiro realmente deve ir. Quando o senhor disse, senhor deputado Dari Pagum, que teria que fazer um novo orçamento se fosse acatar as minhas emendas, talvez o senhor não tenha se atentado, que as minhas emendas, aquilo que eu mexi, que eu redirecionei, eu não estou criando despesa extra, representa 0,23 do orçamento. Tão somente, então, o fato de ter mexido no orçamento, ali, e quase todas as emendas, redirecionando, e eu afirmo isso principalmente para a comunidade escolar, para a sociedade, as minhas emendas redirecionavam principalmente gastos com publicidade do governo, e como eu já disse, publicidade não dá camisa a ninguém, a não ser para os donos de jornais e tudo mais, porque não cabe você imaginar que tem 32 milhões destinados à publicidade e 40 milhões para reforma e manutenção de 500, 600 escolas. Isso é um absurdo. Então, me causa espécie que realmente mil emendas tenham sido apreciadas criteriosamente e cada uma delas foi rejeitada porque se avaliou que ali, isso não cabe, isso não pode e tal, porque vai bagunçar o orçamento. Que bagunçasse o orçamento. Eu disse e repito, o orçamento que veio para cá, ele não foi analisado suficientemente e é um orçamento que é feito sem critério, sim. E precisaria, sim, a discussão, como veio aqui o deputado Freitas falar sobre a questão do Hospital de São Mateus, cada uma dessas questões deveriam ser exaustivamente debatidas. Quando aqui não foi acatada a emenda do deputado Gilcinho Lopes, que garantiria aí o tique de alimentação para o funcionalismo público, é outro absurdo. Então, você diz, ah, não, porque vai estourar o orçamento, porque nós estamos em tempos difíceis. Justamente esta é a necessidade de debater o orçamento criteriosamente. Quem sabe, se nós nos atentássemos, nos debruçássemos atentamente sobre o orçamento, encontraríamos formas ali de garantir um tique de R$ 170,00. E aí, eu vou além, porque não são, como o Gilcinho disse, são os professores, são os policiais, enfim, que ninguém recebe esse tique miserável de R$ 170,00, se comparado àquilo que recebe o judiciário, ou mesmo os funcionários dessa casa, que têm um tique de R$ 800 e poucos. Então, no caso dos professores que não podem nem merendar na escola, como eu já disse anteriormente, essa casa se apequena quando ela faz exatamente aquilo que o governo espera que ela faça, e que a gente perca a única oportunidade que nós temos, efetivamente, de influenciar nos gastos do Estado, de acordo com as reais necessidades da população. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.